Música Olá, o Notícias da Câmara desta terça-feira, dia 3 de novembro, começa com um aviso. O pleito municipal de 2020 acontece só no próximo dia 15, mas o eleitor só tem mais dois dias para solicitar a segunda via do título. A requisição só pode ser feita até esta quinta-feira se não tiver débitos com a Justiça Eleitoral, como multas por não ter comparecido à votação. O TRE lembra que, além do título, as pessoas podem votar com qualquer documento oficial com foto, como identidade ou carteira de motorista, e ainda com o aplicativo e título. E por falar em eleições, o Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção, elaborou um documento contendo propostas para uma gestão municipal mais transparente. As sugestões foram apresentadas aos candidatos a prefeito de Natal. O conjunto de propostas foi apresentado aos candidatos a prefeito de Natal nesta terça-feira, pelo Marco, Movimento Articulado de Combate à Corrupção, em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Norte. A chamada Agenda Propositiva tem o objetivo de prevenir desvios de dinheiro público na gestão municipal. Nós trabalhamos para elementos que são chaves para uma boa administração pública, que são pontos vulneráveis, críticos, que devem ser aperfeiçoados. Cada uma das instituições trouxe a sua necessidade e nós conseguimos compor essa agenda que nós entendemos como bastante ampla, como bastante abrangente. O documento traz 12 propostas com sugestões para prevenir a corrupção e melhorar a transparência no poder público, que apesar de já ser garantida por lei, é considerada ineficiente pela OAB aqui no Estado. A OAB tem a obrigação de defender os direitos fundamentais, a ordem democrática, a independência entre os poderes e o bom funcionamento destes poderes. Para isso é preciso que haja transparência e um combate permanente aos desvios que em nosso país tem principal representação à corrupção. Entre as propostas apresentadas pelo Marco está a recomendação para que os cargos de gestão sejam ocupados apenas por pessoas que se enquadram na lei da ficha limpa e ainda sugestões para enxugar o quadro de funcionários, de custos com campanhas de autodivulgação e também a utilização dos portais da transparência. Para o combate à corrupção já está demonstrado que tem dois pilares básicos para você aperfeiçoar o mecanismo de combate à corrupção, que é a transparência na gestão pública e a estrutura de órgãos de controle. No caso dos candidatos, a gente quer saber qual é a posição deles para estruturar os órgãos internos de controle, no caso do município, ou seja, a controladoria geral do município e aí os processos de transparência na gestão. Dos 13 candidatos ao Executivo Municipal de Natal, 9 compareceram ao evento. Coronel Azevedo, do PSC, Coronel Hélio, do PRTB, Fernando Freitas, PCdoB, Hermano Moraes, PSB, Jean-Paul Prates, do PT, Kelps Lima, do Solidariedade, Nevinha Valentim, do PSOL, Rosália Fernandes, do PSTU e Sérgio Leucádio, do PSL, assinaram a agenda propositiva para a prevenção à corrupção. Álvaro Dias, do PSDB, e Carlos Alberto, do PV, não estavam presentes, mas encaminharam representantes. Os demais candidatos que não compareceram ao evento ainda poderão assinar o documento, que deverá ser fiscalizado de perto pelo Marco. É um termo de compromisso que aquele candidato ali empenha a sua palavra e a gente vai estar cobrando a sua efetivação. E olha só, começou hoje a Semana Lixo Zero. A iniciativa acontece em mais de 100 cidades brasileiras e conta com atividades de educação ambiental, como mutirão de limpeza na Praia de Ponta Negra e ainda e com pontos de recolhimento de lixo eletrônico em Natal. A embaixadora do Instituto Lixo Zero Brasil, Jussara Ramalho, falou sobre o assunto. Esse ano, aqui em Natal, nós estamos na nossa segunda edição. É um evento que tem como objetivo chamar a sociedade para discutir sobre a problemática do lixo, dos resíduos sólidos, para refletir sobre o consumo e também sobre os resíduos gerados por esse consumo. O tema desse ano é bons exemplos inspiram. Então que possamos, nesse evento, inspirar outras pessoas a inserir boas práticas, sustentabilidade no seu dia a dia. Veja agora a programação prevista para hoje. Logo mais às duas horas da tarde, terá uma postagem de um vídeo mostrando como praticar os 5 R's no dia a dia. Reciclar, reutilizar, reduzir, recusar e repensar. A mídia será postada no Instagram do Reciclei Amei. Às seis horas da noite, acontece divulgação de conteúdo online com ações de sustentabilidade em relação a resíduos sólidos no Instagram NEPDIAREM, que significa Núcleo de Extensão e Prática Profissional da Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais do IFRN. Às oito horas da noite, acontece um bate-papo sobre trabalhos manuais utilizando materiais que seriam descartados no lixo. A live será transmitida pelo próprio Instagram da Semana Lixo Zero Natal. E a programação completa que acontece até o próximo sábado, você confere no Instagram, arroba Semana Lixo Zero Natal. E olha só, uma faculdade particular retomou o atendimento jurídico gratuito voltado à população de baixa renda. Thaís Ibaracho. Os atendimentos do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Estácio Natal foram retomados após sete meses de suspensão dos trabalhos por causa da pandemia da Covid-19. O Núcleo presta o serviço gratuito de advocacia à população com baixa renda, com demandas como pensão alimentícia, divórcio, danos materiais, danos morais e direito do consumidor. A assistência jurídica é realizada pelos estudantes do curso de Direito, sempre sob a supervisão dos professores, seguindo todos os protocolos de segurança e higiene, como o distanciamento físico e o uso obrigatório de máscara. Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira na Faculdade Estácio da Avenida Alexandrino, número 708, bairro Alecrim. Para agendar a assistência jurídica, os interessados devem entrar em contato pelo telefone 3198-1644. Thaís Ibaracho, de volta ao estúdio. E agora, futebol. Depois de entrar em campo na última rodada da Série D pelo Brasileirão, o ABC e o América seguem na ponta de cima da tabela. Hugo Fernandes, como estão os outros times do grupo? Mara, com o encerramento da décima rodada da Série D, a situação ficou a seguinte. Pelo grupo 3, o América lidera com 21 pontos. Em segundo, vem o Salgueiro, com 19. Em terceiro, com 17 pontos, está o Floresta. Fechando o G4, na quarta colocação, está o Campinense, com 13 pontos ganhos. A tabela segue com o Afogados, na quinta posição, o Globo, na sexta, o Atlético da Paraíba, na sétima e na última posição, o Guarani de Sobral. Pelo grupo 4, o ABC é líder, com 19 pontos. Na segunda colocação, vem o Itabaiana, com 17. Em terceiro, o Central, com 16. Fechando o G4, está o Vitória da Conquista, com 15 pontos ganhos. Na sequência, vem o Coruripe, em quinto, o Portiguar de Mossoró, em sexto, o Frei Paulistano, em sétimo, e amargando a lanterninha do grupo, o Jaciobá. Hugo, e qual o próximo compromisso dos times potiguares? Mara, a décima primeira rodada começa para os times potiguares no próximo sábado. Pelo grupo 3, às 3 horas da tarde, o Globo encara a equipe do Salgueiro, no estádio Barretão. Já o América joga às 4 horas da tarde, no estádio Vianão, contra a equipe do Afogados de Pernambuco. No domingo, será a vez dos times potiguares do grupo 4 atuarem. O ABC joga às 3 horas da tarde, contra o Central, no estádio Lacerdão. O Portiguar de Mossoró encara também, às 3 horas da tarde, a equipe do Vitória da Conquista, no estádio Arena das Dunas. Hugo Fernandes, com as notícias do esporte. Obrigada, Hugo. Até amanhã. Bom, vamos agora ao nosso giro de notícias. G1RN. Homem é preso suspeito de tentar estuprar menina de dois anos na Grande Natal. No minuto, eleitor tem até quinta-feira para solicitar a segunda via do título. Tribuna do Norte, ex-presidente do Alecrim, praticou 214 vezes crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, diz MPF. Agora, RN, OBRN, lança edital para contratar estagiários de direito. Grande ponto. Covid, Fiocruz, espera começar a produzir vacina no início de 2021. Bom, e eu me despeço por aqui. Outras informações você confere ao vivo no Câmara Repórter, às 6h30 da noite. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri